Fala meus queridos e queridas tudo beleza Becker aqui no seu canal de tecnologia e vamos falar hoje gente de um lançamento da Xiaomi da linha Poco que tá dando que falar porque é um celular gamer de baixo custo e realmente tem especificações muito impressionantes que se aproximam aí de celulares gamers bem mais caros como do sei lá podemos dizer aí talvez o Asus ROG Phone 3 é aparelhos também da linha Lenovo né que tem um preço bem acima da média e esse aparelho veio custando aí por seus 1.800 reais lançado oficialmente na Índia tá eu até tô com uma colinha aqui porque tem tanta coisa legal falar desse aparelho que eu preferia anotar tudo no celular aqui para gente não deixar passar nada antes de começar o vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição do aparelho caso ele já tenha sido lançado né assim que ele for lançado você já vai conseguir aqui aqui embaixo inicialmente lançamento só na Índia teremos a versão só indiana que vem com a Play Store tudo mas não é uma versão global tá mas eles devem lançar essa versão global em breve eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês e também o link do Btech PagMenos para você economizar nas suas compras online seja você tiver procurando em sites internacionais sites aqui no Brasil tem identificador de cupom que é um novo recurso muito legal que mostra os cupons ativos na loja que você tá testador de 100 cupom automático comparador de preço histórico de preço tem para o seu celular e para também para o seu PC tá bom então mais de 100 mil pessoas utilizando aproveita aí e aqui embaixo também vou deixar o nosso grupo de ofertas no telegram aonde você tem mais de 5 ofertas por hora e diversos cupons exclusivos tá bom então só não economiza quem não quer mas vamos lá gente seguinte começando eu deixei até aqui do lado eu estou aqui com o aparelho que esse aqui é o Black Shark 4 que ele tenta é difícil tirar essa capinha aqui viu gente ele tem um recurso muito semelhante e eu acho que a gente vai ver no Poco F3 que são esses triggers aqui ó esses gatilhos que você pode subir e descer com um botão é um botão físico mas tem uma tecnologia bem interessante que a gente vai falar vamos começar um pouquinho falando da questão da parte externa do aparelho então ele é construído em material aeronáutico tá é um alumínio aeronáutico de alta qualidade a lateral do aparelho é mais achatada digamos aqui para você ter um grupo melhor na hora de jogar e de segurar o aparelho de acordo com a pouco e ele conta com Gorilla Glass 5 na frontal no vidro frontal e também na traseira então aparelho super bem acabado tá bom que mais que nós temos aqui infravermelho tá incluso o design dele é bem bonito tem uma pegada mais gamer mas não é exageradamente aquele celular muito tipo cheguei cheio de RGB e tudo mais apesar dele ter RGB ali no local das câmeras e ele vai contar também ele chama aqui de maglev triggers gente que são esses botões que de acordo com a pouco é um sistema de botão bem complexo tá que utiliza é como se fossem imãs tá para deixar essa resposta muito mais rápida no seu dia a dia e como eu falei para vocês ele funciona muito parecido que a gente tem aqui é no Black Shark 4 então você tem botões que você pode deixar esses triggers abaixados para você utilizar no dia a dia se resolver algumas imagens aí também e você pode na hora que você for jogar ativar eles e a resposta é nesse sistema de switch magnético que de acordo aí com a pouco tem uma resposta mais rápida é melhor do que usar triggers onde você não sente nada muito tátil tá e vai trazer uma jogabilidade muito melhor eles explicaram que esse é um sistema bem complexo para se criar e bem caro teclados que utilizam esses sistemas de magnéticos né são mais caros e que eles conseguiram trazer isso aí para o aparelho então aparelho que temos de construção gente ele é bem interessante tá agora vamos falar um pouquinho da tela dele que traz uma experiência bem legal para jogos também primeira coisa que chamou atenção é que ele vai contar com o sistema é uma tela OLED tá então você não vai ter uma tela IPS ou nada do tipo 100% desse IP3 significa o que você tem a fidelidade de cores totalmente real o brilho dele é em torno de 500 nits se eu não me engano que eles colocaram nas specs não é lá muito alto mas ainda assim já é um brilho mais alto do que o normal só que a tela vai contar com 10 bits para cor ou seja um display que tem mais de um bilhão de cores HDR 10 Plus a tecnologia tem DC Diamond que é para não ficar a tela flicando quando você tá com a luminosidade muito baixa do aparelho e que mais que ele tem se a e aí os refresh rates né gente então vai ser 120 Hertz para você utilizar nos seus jogos ele é bem fluido para joga o que você espera de um celular gamer só que o touch sampling que é basicamente a resposta ao toque é de 480 Hertz gente então eu acho que um dos mais rápidos que tem no mercado não sei se tem mais rápido que esse é um celular impressionante significa que o que quando você for jogar encostar aqui na tela do aparelho o tempo de resposta é muito melhor para você é poder jogar no seu dia a dia tá bom então é uma tela de AMOLED a questão sonora também vai ser bem interessante é uma tela de 6.47 polegadas tá para ele que para você jogar vai ser super completo e para parte de áudio ele conta com Dolby Atmos é um sistema de som estéreo que nós temos aqui que vê de acordo com a pouco foi todo regulado para parte de games mas vai ser muito bom tanto para você ver seus filmes quanto para você jogar os seus jogos tá legal e até ela é 16 por 9 que de acordo com a pouco uma tela cinemática é uma tela que traz uma visibilidade melhor aí para você ver seus conteúdos então realmente gente é impressionante a gente vê uma categoria de tela dessa no aparelho que tá custando a faixa de seus mil e setecentos mil e oitocentos reais que o preço deve cair ao longo do tempo eu realmente fiquei impressionado tá agora vamos para a parte de hardware que que nós temos de processador aqui a gente vai contar com o novo processador da Midiatek o Dimensity 1200 Bec que processador que é esse é um processador que foi feito pela Midiatek para bater de frente com Snapdragon 870 então por aí você já tem uma ideia que esse aparelho é parrudo em termos de hardware ele vai contar com o Dual Channel UFS 3.1 então ele tem um armazenamento uso ultra rápido é uma versão de memória interna que ajuda a abrir os aplicativos mais rápido para você jogar os seus jogos muito mais rápido ele vai contar também com 5g ele já é pronta esse processador já acompanha o 5g integrado ele tem antena wi-fi duas antenas posicionadas para não atrapalhar na hora da jogatina então não tem lugar que você põe a mão que vai tapar totalmente as antenas né wi-fi no seu dia a dia e ele vai contar também com vapor chamber cooling gente ou seja ele tem aquela câmera tá de resfriamento ele tem um sistema de resfriamento mais complexo do que celulares normais então ele é um aparelho que de acordo com a pouco ele consegue ser o aparelho mais um dos mais frios do mercado até 2 graus abaixo do melhor aparelho que tem resfriamento hoje em dia o que é impressionante pensando né nesse tipo de de aparelho com essa faixa de preço outra coisa que nós temos Game Turbo que aquele modo de customização que você vai ter no aparelho então você consegue tunar o aparelho para jogos para deixar o modo performance para deixar o modo de economia bateria para deixar o modo mais equilibrado tudo isso você pode fazer aqui utilizando de inteligência artificial e o da imenso de 1200 ele é um processador que chega até três gigahertz em termos de velocidade aí né do seus clocks de processamento então realmente o bicho é parrudo gente só para finalizar ele vai contar com três microfones para você poder jogar e conversar com a galera aí enquanto joga tá bom então realmente é um aparelho que em termos de performance não vai faltar nada esse da imenso de 200 a gente não sabe muito bem como é que a duração como é que ele assim consome bateria mas ele é um processador de 6 nanômetros então já é um processador bem moderno deve ter uma economia de bateria bem mais razoável do que a gente espera mas teremos que fazer os testes aí para ver né eu pretendo trazer celular aqui para o nosso canal porque ele realmente é um dos melhores aparelhos gamers custo-benefício que a gente vai encontrar nesse momento eu fico feliz gente de ver que as empresas elas estão trazendo toda aquela gama de coisas que a gente via só em aparelhos caríssimos porque é um mercado muito de nicho para aparelhos mais baratos que você vai pagar na faixa de 1800 1200 é claro 1200 não perdão 1800 1900 é claro que consideramos aparelhos importados tá você tem que considerar taxação e tudo mais mas ainda assim é impressionante ver toda essa tecnologia embarcada em um aparelho com essa faixa de preço é claro que você tem diferença sim a qualidade sonora não vai ser a mesma de um aparelho extremamente mais caro não é como sei lá um ROG Phone 5 um Lenovo Legion algo do tipo a qualidade da tela é diferente é um AMOLED uma tecnologia um pouco mais simples mas ainda assim embarca todas as tecnologias que você espera desse tipo de aparelho tá falando um pouco da parte agora de bateria nós vamos ter carregamento muito ultra rápido de 67 watts gente que já veio na caixa então você vai conseguir aí carregar mais ou menos em 43 minutos você carrega a bateria todo e de acordo com a pouco você vai carregar 15 minutos você tem uma bateria você tem digamos carga para o dia todo de uso é claro que o uso misto não uso para jogos né mas você vai ter uma bateria de 5.065 miliamperes aqui no aparelho então a bateria grande que é o que a gente espera hoje em dia essa média ideal para você ter um dia de uso sem grande dificuldade se for um usuário mais comum quem sabe até dois e tem um detalhe que a gente conta com o carregador L-shaped que eles dizem né que em formato de L ou seja ele vem ele é quadrado e ele encaixa assim então ele fica dessa forma no aparelho para não te atrapalhar durante a jogatina enquanto você tá carregando tá e a pouco também disse que ela teve muita preocupação em trazer aí um destaque para a questão é da durabilidade da bateria e tudo mais até dá uma cutucada na Opa ali disse que é mostrou uma notícia que falava que celulares da Opa estão deteriorando a bateria muito rápida por causa do carregamento muito rápido então que eles tomaram muito cuidado com isso e para finalizar gente nós temos aqui as câmeras olha só a pouco deu um destaque a gente poderia dizer para as câmeras o que não é de se esperar nesses aparelhos que o foco é mais game de forma geral mesmo os mais caros eles não tem tanto destaque para a câmera mas nós vamos ter uma principal de 64 megapixels uma ultra-wide de 8 e uma macro de 2 megapixels é um setup justo para um aparelho onde não é o foco a pouco fez o a questão de dar o destaque que a gente tem uma abertura de f1.65 na câmera principal que é uma abertura de diafragma bem rápido rápida é pode fazer que é rápido também né mas ela é bem aberta e significa que entra bastante luz e melhor a qualidade de uso aí no seu dia a dia não falaram qual que é o sensor então acho que não é um sensor da Sony mas ainda assim ela mostrou algumas fotos e disse que sim temos boa qualidade de câmera para esse aparelho então você não vai ficar na mão de qualquer forma para um usuário normal do dia a dia e até um pouquinho mais exigente você deve ter resultados razoáveis aqui gente então assim é um aparelho muito interessante a gente vai ter versão de 6gb de ram com 128gb de armazenamento 8gb de ram com 128 e 8gb de ram com 256 de armazenamento e os preços sobem um pouquinho né é iniciando na faixa de seus 1.700 podendo chegar até os 2.000 e uns quebradinhos ali olha eu fiquei bem impressionado tá gente porque é um aparelho que traz um equilíbrio de coisas que a gente não está acostumado a ver nessa faixa de preço um aparelho que custa abaixo de dois mil reais com tudo isso com uma tela boa boa definição de cor boa qualidade sonora carregamento rápido os triggers ali né com um sistema já de uso magnético é um negócio realmente bem fora do sério a pouco e a xiaomi de forma geral eles conseguem pegar tudo de bom que a gente vê no mercado trazendo um é claro num pacote um pouco mais simples mas que entrega sei lá 75% daquilo que os topos de linha entregam por um preço que custa 50 60% a menos então realmente impressionante ver isso tô ansioso para poder trazer o aparelho aqui para o canal até para testar esse novo chipset né a gente saber como é que esse chipset da mediatek se sai mas pelo que a gente tem visto de forma geral ele tá saindo muito bem sim é um aparelho que deve vender bastante deve deixar a galera bem feliz vou deixar os links aqui na descrição assim que ele estiver disponível lembre-se que ainda não temos versão global no momento que eu faço esse vídeo mas assim que sair nós atualizaremos aqui nos links também tá bom o que você achou desse aparelho comenta aí deixa o like maroto se você curtir o vídeo ativa o sininho para receber as notificações e não esquece de instalar o que tem que pagar menos e seguir o nosso grupo de ofertas no telegram tá bom eu sou Becker até a próxima e até a próxima valeu e tchau tchau galera